As crianças que estudam nessa creche no bairro São João acabaram de ganhar um novo espaço de brincadeiras e de muita diversão. O novo playground da escolinha foi todo montado com recursos da doação dos funcionários da CEMIG. No bairro São João nós não temos uma área de lazer para atender para as crianças. Então como a gente atende as crianças da comunidade, isso ajuda no nosso trabalho. Porque nós estamos lidando com crianças na educação infantil, que é o brincar. Então é onde a necessidade maior é de ter esses brinquedos para as crianças mesmo. A doação faz parte do programa I6, uma iniciativa da companhia energética que estimula os funcionários a destinar até 6% do imposto de renda devido ao fundo da infância e da adolescência. Essa é uma iniciativa da CEMIG, onde ela estimula os seus empregados a doarem até 6% do imposto de renda devido para o fundo da infância e do adolescente. E além dos funcionários da gente fazer essa doação, a CEMIG também destina 1% do imposto de renda devido também para essas associações. As doações do final do ano passado representam mais de 11 mil reais vindo do imposto de renda dos funcionários da companhia energética e pouco mais de 12 mil do 1% do imposto devido da empresa. Somando 23.707 reais de doações, que são distribuídas em quatro instituições filantrópicas de Pouso Alegre. Uma vez que a gente doa para a própria cidade, a gente vê o nosso imposto de renda sendo aplicado. A gente vê aonde está indo o nosso dinheiro. Então, além de ser gratificante, também é muito legal a gente poder participar dessa forma. Um exemplo de que as doações são bem empregadas pode ser conferido na creche do bairro São João. No ano anterior, eles compraram os equipamentos da Bandinha, que dá o tom e o ritmo na creche. É um grupo de 30 crianças, na idade de 5 anos, com o professor Sebastião Leopoldino. E é um trabalho muito gratificante, onde as crianças descobrem o prazer da música. E aí Obrigado.